E a novidade agora, que festa tanta linda, viu? E a festa continuou bombando noite afora. Marcelo de Carvalho agora revela uma novidade boa para 2014. E o TV Fama vai continuar mostrando a festa de final de ano da RedeTV e as novidades de 2014. 2013 foi um ano de superação para nós, um ano de virada. Depois de uma crise grande em 2012, que muita gente achou que a gente não ia superar, nós fizemos reajustes, fizemos uma reestruturação e terminamos o ano com um crescimento de dois dígitos. E agora, estamos entrando em 2014 com dois pés direitos. Você viu que festa bonita? Artefato aqui com os móveis. Você viu como está bonita a decoração? Está tudo muito bonito, a festa muito bem organizada, as pessoas muito legais, receptivas. Eu fico muito feliz com essa festa. Vou dizer uma coisa, eu estou na RedeTV desde que ela inaugurou. O primeiro programa da RedeTV foi o meu. Fiquei afastado há oito anos porque eu fiquei trabalhando na Europa. Primeira vez que eu tenho na RedeTV uma festa assim maravilhosa. Olha, está de parabéns com o Marcelo, o Amil, com o Kaká, toda a equipe técnica. Eu queria que você fizesse um balanço de 2013, como foi, com os seus dois filhos, seus dois programas. Eu queria que você fizesse um balanço. Então, os dois programas foram incríveis. O Lucena By Night foi um sonho meu que eu já tinha há muito tempo e eu consegui realizar. Eu não tenho o que falar da RedeTV. A RedeTV, para mim, tem sido uma grande professora. Eu aqui aprendi a ser profissional, a trabalhar em televisão. Tem muita coisa boa para 2014, muitos entrevistados bacanas também. A gente pode esperar coisa legal. Olha, muito bom. Eu acho que o Lucena By Night já está prometido aí para muitas coisas boas. E super pop a gente vai começar mais uma vez. Hoje, menos na Real, que era um reality show. E foi incrível. Eu acho que a gente vai voltar em 2014 mais uma vez. Hoje, o teste de fidelidade está imperdível. O balanço que eu posso fazer é só agradecer a Deus por essa oportunidade de poder voltar com a credibilidade que nós estamos tendo. Uma geração que não acompanhava o teste, que tinha 10, 12 anos, hoje acompanha. Na época que eu fazia o teste de fidelidade, não tinha a rede social que tem hoje. Então, continua aquele sucesso e eu fico muito feliz. Só as quatro, mãe. Vamos lá, o Nelson Rubens. Olha. Vou pegar o Nelson. Boa, boa. Fechado. Fechado. Vocês não perdem o Espera. O meu programa é comparado a um iceberg, de verdade. Eu estou há 32 anos no ar. Mas só a pontinha do iceberg está para fora. A potencialidade está toda encoberta. Eu prometo para vocês que em 2014 eu vou botar tudo para fora. Zé Luiz Legis, muito bom dia. Você sabe que a gente só tem a comemorar. Graças a Deus o Morning Show. A cada dia que passa ele cresce, tem mais urgência. Eu adoraria falar para vocês todas as surpresas, mas ainda elas são sigilosas. Mas eu garanto para você que o Morning Show continua na grade de 2014 e a gente está muito feliz. Polícia Política. Programas inéditos, mais equipes para cobrir ações de polícias, inclusive de outros estados, porque a população gosta de conhecer o programa. Um ano cheio de desafios para o jornalismo, quando a gente tem as eleições para presidente, para governadores. Vamos começar a jogar. Foi. Inverno, praia. Olha, o Mega Senha nós vamos ter uma surpresa grande, que vai ser a possibilidade de você de casa participar também, mandando as perguntas, mandando as palavras. E vamos ver se a gente bate em 2014 a casa de 10 milhões de reais e se a gente consegue entregar, enfim, 1 milhão de reais para uma pessoa. E as novidades não param. A Milker Idalevo Neto, diretor de Novos Negócios, avisa que o ano que vem, a tela da Rede TV estará recheada de atrações. A Rede TV conseguiu se consagrar nos últimos 5 anos como a casa do MMA. Foi a grande responsável pela formação de vários ídolos atuais hoje do esporte. E agora vem com o XFC, que a gente acredita que é a nova geração do MMA. A gente volta a transmitir a Série B do Campeonato Brasileiro, que foi uma grande aquisição para a casa. Para a casa a gente está em festa. Na parte de dramaturgia, o The Bachelor, que é um dos melhores realities do mundo e que nunca esteve no Brasil e que já é sucesso há mais de 10 anos nos Estados Unidos. Agora que já mostramos toda a programação da Rede TV em 2014, vamos curtir a festa com o DJ Nando Jones. Tchau, 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 tchau.